E aí galera, beleza? Que é o Walter da distribuidora planal Sim, é ele mesmo, né? Mais um dia aqui no país da putaria E é o seguinte Eu devo vender tudo que eu tenho pra abrir uma distribuidora? Eu devo vender tudo que eu tenho pra abrir uma distribuidora? Eu devo vender tudo que eu construí? Tudo que eu consegui? Pra poder concretizar o sonho de ser dono de distribuidora? E aí, o que vocês acham? Me respondem aí Vou dar minha opinião sobre isso, tá? Mas primeiro Se inscreve no canal Custa alguma coisa você se inscrever no canal? Se inscreve no canal, velho O canal se torna mais relevante e chega pra mais pessoas, entendeu? Custa nada, mano Se inscreve na porra do canal E me ajuda, certo? Beleza, ó, o negócio é o seguinte Tem dois canais no YouTube que eu acompanho Que é a distribuidora PBS E o Giovanni do Via Lago, certo? E eles fizeram vídeos com esses temas E eu quero também fazer um com o mesmo tema, certo? Nada se cria, tudo se copia, não é? É o seguinte A minha opinião sobre isso é Primeira coisa que você tem que se perguntar Você quer ser dono de distribuidora? É isso que você quer pra sua vida? De fato, é isso que você quer? Não, não é isso que eu quero Eu não sei Você tem que saber o que você quer Não, eu quero ser dono de distribuidora, Walter Beleza? Então a gente já sabe o que você quer Agora, deixa eu te falar Você vender Tudo que você conseguiu Pra investir no empreendimento Pra começar a empreender Você sabe que empreender é uma aposta, tá? Você tá apostando Pode dar ruim Pode dar merda Mas também pode dar bom Certo? Ó, vou te falar uma coisa Eu só venderia tudo que eu tivesse Se eu fosse investir em algo Que realmente Eu tivesse certeza Que eu estaria Ok Tipo assim Que eu estaria Tranquilo Que não iria me dar prejuízo Vou te dar um exemplo Quando eu comprei a minha casa A minha casa A primeira coisa que eu fiz Foi ter comprado um lote Eu comprei esse lote Em um ano Eu gastei 7 mil nesse lote E vendi o ágil pro 14 Certo? Peguei 14 mil reais Ou seja, 7 mil reais De lucro, né? Pode se dizer de lucro Desse tempo todo Que ficou um ano Fiquei um ano pagando esse lote Peguei 7 mil Então, quer dizer Peguei 14 mil, certo? Dei 18 mil de entrada Na minha casa Eu peguei esses 14 mil Dei de entrada E parcelei Quatro promissórias De mil reais Pro corretor Mil reais Certo? Aí eu fui pagando Pagando, pagando, pagando Ok Quando eu fui passar Quem comprou casa Quem comprou casa Já sabe mais ou menos Como é que funciona Só de documentação Eu gastei 6 mil Tá? Na caixa E no cartório Eu não tinha esse dinheiro Eu não tinha esse dinheiro Eu ganhava uma miséria Eu trabalhava de carteira assinada E ganhava muito pouco A minha esposa também ganhava muito pouco O que foi que eu fiz? Cara, aí sim Eu vendi tudo que eu tinha Tinha um videogame Eu vendi meus Playstation Vendi meu Xbox Vendi meu violão Vendi guitarra Cara, eu vendi tudo Vendi o celular Cara, eu vendi tudo Que eu tinha Pra levantar esses 6 mil Porque meus pais Não tem condições De me ajudar Não tinha condições Não tem, né? Teve que ser eu, né? E enfim Mas a casa é minha também, né? Então A responsabilidade é minha, né? Então, sim Aí nesse ponto Eu venderia tudo Que eu tivesse dentro Porque assim Nesse período Eu estava morando No fundo da casa da minha sogra Eu fiquei 5 anos Morando no fundo da casa da minha sogra E a gente Nós construímos um barracão lá Eu e minha esposa E nós moramos lá Por 5 ou 6 anos Um trem assim E a gente compensou o aluguel, né? Mas eu venderia tudo Naquela época Pra poder estar morando Na minha casa hoje E foi o que eu fiz Eu vendi tudo Vendi o que eu tinha O que eu não tinha Pra conseguir os 6 mil reais E pagar as documentações Do cartório E hoje eu tenho A minha casa própria Já tem 5 anos 5 anos Que eu estou na minha casa própria, né? Então, assim É o investimento que eu fiz Pra algo Que é meu É meu Eu não vou perder Entende o que eu estou falando? Agora Você vender tudo que você tem Pra você abrir uma distribuidora É uma aposta, né? Você tem que vender Algo Que não vai fazer falta pra você Certo? O que, por exemplo? A sua esposa Não, mentira, né? Zoeira, mano É zoeira Porra, não vai vender a sua mulher não Seguinte, cara O que você vai vender? Você pode vender um videogame O videogame faz falta pra você Você é viciado? Videogame Se você tem um carro top Você pode vender esse carro Comprar um carro mais barato Pegar o dinheiro e investir na distribuidora Isso é a coisa certa de se fazer Você não vai fazer igual Esses caras É... Idólatra Por pastores Que vende geladeira Vende fogão E vai dar dinheiro pra pastor Vai dar dinheiro pra igreja Você não vai fazer isso, né? Você não vai vender sua geladeira Você não vai vender sua cama Você não vai vender suas coisas Pessoais Né? Suas coisas essenciais Que você tem pra você investir Na sua distribuidora Ou em algum empreendimento Você não vai investir nisso Porque é uma aposta Porque pode dar certo Pode não dar certo Porque se você for vender um videogame Vender um violão Vender um celular caro Vender o seu carro Pra comprar um mais barato Pra investir no seu negócio E não der certo Ok, cara De boa Faz parte do jogo Você tenta de outro jeito Agora Você vender geladeira Vender, sei lá Fazer empréstimo Cara Empréstimo é uma coisa muito perigosa Uma coisa que eu Que eu confesso pra vocês Eu não sugiro ninguém A fazer empréstimo Pra abrir comércio nenhum Não sugiro, tá? Então, sim É disso que eu falo, sabe? É complicado, sabe? É um tema muito Polêmico, assim Posso te dizer, sabe? Porque Vai muito da realidade da pessoa Tá ligado? Porque a gente vale o que tem Se você tem um carro velho Você vale um carro velho Se você tem uma casa velha Você vale uma casa velha Se você tem uma Ferrari Você vale uma Ferrari Infelizmente é assim que funciona Certo? Você vale o que você tem Já ouviu isso o ditado? É a verdade Eu fiz algumas colinhas aqui Porque todo mundo sabe Que como eu tomo remédio controlado Eu tenho alguns Dãos brancos velho Então eu tenho que ler Sabe? E empreender é uma aposta Sim, eu tenho minha cola aqui É... Vender pra mim É você poder Abrir mão de alguma coisa Isso sim É você poder Vender o que você tem Pra construir alguma coisa É você Abrir mão Tá? Você abrir mão Da sua preguiça Seu preguiçoso Abrir mão O que mais? Abrir mão Deixa eu ver aqui Nossa, tanto que eu tô Tô ruim de memória Ah tá Você tem que abrir mão Da preguiça Você tem que abrir mão Da vergonha E vender Porque eu sugiro assim Por exemplo Ao invés de você pegar A sua televisão A sua única televisão Da sua casa E vender ela por Mil e quinhentos reais Mil reais Pra investir na sua distribuidora Vá vender na rua E consiga esses mil reais Em uma semana Aqui tá a minha cestinha Da... Chapeuzinho vermelho Hoje eu vendi na rua Ontem eu vendi na rua E eu consegui Vou te falar um negócio Olha aqui Isso aqui Cara, vou te falar Isso aqui me ajuda demais Mano Dá mais dinheiro Que Uber Isso aqui dá mais dinheiro Que dirigir por aplicativo Né? Eu não estrago meu carro Eu não vou fuder com meu carro Né? Não vou ganhar pra passageiro Enjoado Simplesmente vou vender Em duas horas faço cem E duas horas da tarde Faço mais cem, duzentos contos Isso quando eu tô de boa Se eu fizer BT macho Eu consigo trezentos Trezentos e pouco Livre por dia Só no bombom Então isso é você Abrir mão da vergonha Abrir mão da preguiça E conseguir Você quer vender O que você tem Pra conseguir comprar Abrir o seu negócio Venda algo na rua Vai vender bombom Vai vender curso Curso que eu falo assim Se você sabe tocar violão Vai dar aula de violão Se você sabe falar inglês Vai dar aula de inglês Venda algo que você saiba fazer Certo? Ah, eu sei passear com cachorro Então vai vender Vai vender isso Vai passear com cachorro Ah, eu sei vender droga Então vai vender droga Caralho Não, mentira Droga não Puta que pariu, né? Brincadeira A gente tem que brincar um pouco também Pra sair da rotina chata Né, velho? Pessoal, então é isso A minha sugestão é Venda na rua Consiga o dinheiro E abra o que você quer Não venda tudo que você tem No seu, da sua casa Porque eu sei que tudo Que você conquistou É suado, cara Você ralou muito Pra conquistar É foda, né, velho? Você, sei lá Você tem um sonho De comprar Vamos supor Um Sei lá Uma guitarra Agora eu tenho uma guitarra Você tem um sonho De comprar uma guitarra Custou comprar guitarra Aí você vai vender seu guitarra Pra apostar no empreendimento Saca, velho? Abrir mão do seu sonho De tocar guitarra De ter comprado Eu acho que não, sabe? É como eu falei Você só pode vender aquilo Que não vai te fazer falta Ou Aí sim Você pode vender Tudo que você tem Até a sua alma Pra conquistar algo Que você tem certeza Que vai ser seu Para sempre Que você nunca vai ter Prejuízo Igual eu fiz Com a minha casa Vendi tudo que eu tinha Pra pagar a documentação Da minha casa Aí sim é uma coisa Certo? Então Não sugiro você fazer empréstimo De jeito nenhum Cara, sabe? Eu sugiro de verdade Que você venda na rua E ganhe dinheiro Ah, Val De novo esse papo De vender bombom Já tô de saco cheio Então foda-se Esse seu animal Vai pra casa do caralho Certo? Vai pra casa do caralho Não, Val É muito bom vender bombom Adoro ouvir você falar Aí sim Obrigado Pra quem gosta de ouvir Eu falar sobre bombom Não é? Mas enfim É isso, tá? Ó, vou falar uma coisa Pra vocês, pessoal Empreender é um risco, tá? É altos e baixos Não é estável Porque não existe estabilidade Tá? E se tiver estável É porque você morreu Tá? Porque nada é estável Se você tá na CLT Trabalhando E acha que você tá estável E acha que você tá estável lá Ah, tô bem no meu serviço Ah, não, tô muito bem aqui Obrigado O seu animal O dono da empresa Vai mandar você embora A qualquer hora Porque ele te odeia Certo? Então a qualquer momento Você pode ser mandado embora Entendeu? Então, velho Não existe estabilidade Não existe estabilidade No casamento Não existe estabilidade No trabalho Não existe estabilidade No seu negócio Não existe estabilidade Só vai ter estabilidade Quando você morre Tudo bem? Então, cara Empreender é um risco Empreender é uma aposta Tá? Vai depender Do que você tá postando Certo? O que você tá postando? Né? Então vai depender De tudo isso Pessoal Eu espero que esse vídeo Que eu fiz Por mais que tenha Pitadas de brincadeiras A gente brinca um pouco Pra não deixar o vídeo Tão maçante Mas a verdade é que Empreender É muito bom E eu sugiro que todo mundo Empreenda de fato Sabe? Mas sempre com cautela Não na empolgação Ah, você vê esses youtubers Né? De distribuidora Todo mundo ganhando muito dinheiro Vendendo whisky Vendendo aquilo Vendendo paletes e paletes Blá, 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 blá Ah, eu vou fazer também Então eu vou vender tudo Que eu tenho Pra conquistar O mesmo que esses youtubers têm Não caia nessa besteira Não caiam nessa besteira Tá? Porque eles já estão lá Há algum tempo Eles começaram antes Desse boom todo Entendeu? Então não caia nessa besteira E não caia nessas palhaçadas De curso Igual eu vi o Teodoro lá Puta, quando eu vi O cara abriu um curso lá De 60 reais Pra te ensinar 17 maneiras De como você não deve errar Na sua distribuidora Porra, velho Tá de sacanagem, mano? Tá de sacanagem, mano? O cara faz de tudo Pra ganhar dinheiro E ele tá errado? Não Boba é de quem faz os cursos, né? Boba é de quem faz os cursos Teodoro, você é um animal Sou capitalista Eu também sou capitalista Mas você é um animal Você é um animal Como assim, velho? 60 reais pra ensinar 17 maneiras De como não errar na sua distribuidora Como assim, mano? Se você erra até hoje, Teodoro Se você também erra até hoje Caralho, vai se fuder, velho Então é isso aí, pessoal Mais um dia no país da putaria Brincadeira, gente É brincadeira, tá? Brincadeira Mas quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Não custa nada, tá bom? Eu faço esse vídeo assim Que eu gosto de comunicar com vocês Espero que vocês também curtem os meus vídeos Deem um joinha, tá bom? Fico muito feliz pelos comentários Pelas pessoas que comentam, tá bom? Próximo vídeo que eu fizer Eu quero falar sobre a roda da abundância É algo que tá fazendo muito sentido na minha vida E eu quero tá compartilhando isso com vocês Que pode tá fazendo algum sentido pra você, tá? Lembrando, eu sou um cara comum Falando pra pessoas comuns E quem não gosta do meu conteúdo E é hater e tal Você pode ir pra puta que te pariu Pra casa do caralho Eu tô cagando pra você Vá se fuder Tudo bem? Então é isso aí Um beijo no coração de vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e até mais